Olá, como se chama e o que faz na VLD Portugal? Olá, chamo-me Lara Simões, sou do Departamento de Engenharia e Construção e sou responsável de instalações mecânicas. Hoje em dia os clientes valorizam mais aumentar a eficiência operacional para reduzir custos ou reduzir a pegada carbónica? Eu acho que os clientes sempre valorizaram muito a parte dos custos operacionais. Mas, efetivamente, cada vez mais as empresas investem em tecnologias, investem em sistemas de automação, de modo a terem um produto mais competitivo, a um preço mais atrativo, de modo a se distinguirem também da concorrência. Nos últimos anos nota-se efetivamente uma preocupação mais com a pegada ambiental e uma consciencialização maior também das pessoas e das empresas sobre estes assuntos. Contudo, também tudo depende do propósito e da missão da empresa, da marca, que temos verificado efetivamente que com a atual conjuntura e também com a regulamentação e legislação cada vez mais apertada nestes temas, que temos o foco cada vez mais na parte da redução da pegada carbónica. Como é que uma se interliga com a outra? Podem ser simultâneas ou são complementares? No meu entender, acho que a redução dos custos operacionais e a redução da pegada carbónica são ambas simultâneas. Ou seja, melhorando muitas vezes uma delas, estamos a trazer também melhorias na outra. Ou seja, podemos imaginar trocar um equipamento por um equipamento mais eficiente, entenda-se mais eficiente, que vai consumir menos energia elétrica, que ele, ao mesmo tempo que está a ser mais eficiente e reduzir a parte dos custos operacionais, está aí simultaneamente a reduzir a parte da pegada carbónica. Há uma resposta veólia para este desafio duplo? Sim, existem várias respostas veólia para este desafio. Nomeadamente, num sistema recente de comércio e serviços, alterámos o sistema de águas quentes sanitárias, que eram feitas através, aqueciam cerca de 10 ml de água só através de resistências, só com consumo elétrico, e nós instalámos uma bomba de calor a CO2, 75 kW, que nos permite aquecer a água e também, em paralelo, instalámos cerca de 100 painéis flash térmicos, que vão permitir aumentar assim a eficiência do sistema e diminuir assim a pegada carbónica. Fizemos também, recentemente, alterámos toda a iluminação desse mesmo serviço para a tecnologia LED e, além da tecnologia LED, implementámos também o sistema de gestão técnica centralizada, ou seja, que vai permitir, nas horas, por exemplo, à noite, desligar certos setores que não são precisos estarem ligados. Neste momento, nós estamos com um projeto, também, nesse mesmo cliente, em que temos diversos chillers que tinham um fluido frigorigeno que não era muito amigo do ambiente. Nós, rapidamente, propusemos ao cliente um fluido mais amigo do ambiente, que vai impactar positivamente para os cálculos da pegada ecológica da empresa. Explicada em apenas um minuto, como é que se aumenta a eficiência operacional e se reduz a pegada carbónica ao mesmo tempo? No meu entender, é optar por estratégias que otimizem os recursos e minimizem o desperdício. Cerca de 80% do consumo num edifício, normalmente, são de sistemas de AVAC e de iluminação. Substituindo estes equipamentos por equipamentos mais eficientes, conseguimos, assim, uma redução da pegada carbónica. Podemos, também, instalar sistemas de gestão técnica centralizada, que nos permitem monitorizar o edifício e gerir, consoante a sua utilização e as suas necessidades. Podemos, ainda, efetuar manutenções preventivas aos equipamentos, de modo a que os mesmos funcionem na sua máxima eficiência. E, ainda, podemos, principalmente, consciencializar cada vez mais as pessoas sobre esta parte das políticas ambientais e da sua importância, de modo a termos um planeta mais sustentável.